Bom dia galerinha, bom dia, bom dia pra todos, parando aqui pra mostrar a vocês um pouquinho desse site aqui, que na estrada depois de solidão, vocês veem, 7 horas da manhã, dia 17 de 1 de 2023 mostrando a vocês aqui, gente, ó, montar hoje aqui esse vídeo aqui pro canal Neves Oficial se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o joinha e comento, tô beirando aqui, gente, ó a estrada aqui, ó, achei bonitinho esse site aqui, tô mostrando pra vocês, a próxima lá na pra vocês verem, ó olha, olha o parque, gente show de bola, né, gente liga aí nos comentários que vocês estão achando aí do vídeo Neves Oficial, canal Neves Oficial show de bola, né aí, serra algado esse aqui, se eu não me engano, esse gado aqui é do nosso mixício tá aqui de solidão tô mostrando só um pouquinho pra vocês aqui, ó, gente como é que tá o pasto um pé de... esqueci o nome agora depois eu volto pra mostrar pra vocês show de bola, gente, show de bola, vamos lá no canal Neves Oficial, se inscreva no canal ativa o sininho, dê o joinha, faça o comentário se vocês acharem interessante, tá o gado olha o gado aqui, ó a próxima arma pro gado aqui, pro gado essa vaquinha aqui, gente, tá essa vaquinha aqui, ó a vaquinha bonitinha aqui, ó os melórezinhos melórezinhos, show de bola e outro lá embaixo, ó se tá aqui, gente, depois de solidão com menos um quilômetro de solidão bem organizado aqui, né, gente aí a estrada aí, ó ali vai pra solidão, nessa estrada aí é pra solidão vou encerrar o vídeo aqui, gente, pra não ficar muito comprido pra vocês ativa o sininho, gente comenta no vídeo, canal Neves Oficial, ela deu um pulinho e...